A coordenadora da proteção especial, Márcia Novas Registramos e agradecemos a presença do secretário municipal do trabalho da economia solidária, Paus e Simão Desde o momento, a banda da UIM, Magnolia e Minha Vamos receber uma cantada de calma Agradecemos a presença do primeiro tenente do exército Celíntia Gilson, presidente da Fazenda da Esperança Presidente do Cacuas Fred, doutor Fernando Gerais Esse aqui é o ovo da água, obrigado, obrigado Secretário municipal de governo, Rússio Milhôme Presidente da CCL, doutor Otto Maranhão Chote de gabinete do vice-prefeito, senhor Francisco Milanes Vamos receber o centro de convivência do idoso O nosso secretário adjunto de turismo, senhor Fernando Santos Secretário municipal de segurança, sargento Mesquita Vamos receber agora o projeto Mãos Amigas Respeito não tem cor, tem consciência Inclusão para negros Conosco presente o diretor de engenharia do serviço autônomo de avesgoto, senhor Reinaldo Ferreira E aí a turma da capoeira Enjoelha com a apresentação do projeto social Ginga Menino E aí a turma da capoeira Obrigado!